Fala galera, mais caras, beleza? Começando aqui mais vídeo de leste. E bom, tropa, hoje é o dia que a gente vai tentar raidar essa base da medalha, galera. Tentar, mas vamos raidar, né, galera? Só não vamos ir pra base que a gente não tem bomba, né, bem? Bom, galera, o loot que eu consegui fabricar, tropa, com o meu loot, deu pra fazer? Deixa eu colocar logo essa bomba aqui. Ah, bamba! Eu tava esperando amanhecer, galera, só que tava demorando demais, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou ir lá raidar logs trans, que os caras ficam online, e aí eu acabo nem gastando meu loot, né, tropa? Eu vou sair de todo o mundo, mas eu acabo nem gastando meu loot. Um negócio aqui, ó. Ah, bamba! Já que eu vou sair, eu quero pelo menos, é, quebrar um pedaço da barra desses caras aqui, né, tropa? Esses hacks safados, né, bem? Ah, bamba! Beleza? Eu vou terminar de quebrar a bomba óleo. O bomba óleo aqui era aquela base que eu raidei, né, tinha 60 lá, lembra? Beleza? Eu vou raidar pelo teto aqui, tropa. Por quê? Porque já tá com dano, se eu colocar a cama que eu esqueci, é, o teto ali, galera, já tá com dano que alguém tentou raidar, né? O que é que acontece, galera? Essa base, é uma base, é teto duplo, né, então vai ter só Deus sabe quantos teto ali. Só que se eu for pelo teto, galera, se eu for pela lateral onde tá os teto duplo, eu vou conseguir pular 4 ou 5 teto ali, tropa. Se eu só subir ali, eu vou mostrar pra vocês do que que eu tô falando aqui, tropa. Ó, aqui assim, galera, vocês podem ver que ele é teto duplo, né? Deixa eu colocar a fabricada dos trecos aqui, ó. Agora eu vou quebrar aqui, galera, ó. Vocês podem ver, galera, por exemplo, aqui, ó, tem um teto, aqui já tem outro, aqui tem outro e aqui já tem outro. Ou seja, são 4 teto e um roof só. Se eu ir raidar o roof pelo teto do roof aqui, ó, abama, eu vou pular esses 4 tetos, galera. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, bem? Se eu raidar o roof, eu vou pular 4 tetos. Por quê? Porque os caras que vão fazer teto duplo, eles fazem só onde tá no meio da barra, só onde fica o loot. Só que quando aí eles não pensam, abama! O que os caras não pensam, galera... Deixa eu pegar o lock-stack aqui, galera, senão vai ficar fazendo barulho. Abama! É, o que os caras não pensam, galera, é que se não colocar o teto duplo também na lateral, a pessoa vai raidando pela lateral e vai descer até onde tá o loot. Desceu onde tá o loot, ela vai e entra pra dentro. Vai pela lateral. E ela pula todo esse mundo, né, o teto que você faz. Então aqui, ó, já vou explicar pra vocês, galera. Só quebrar isso aqui, vocês já vão entender o que eu tô falando. Acho que já quebrou lá, né? Quebrou. Pronto, ó, tá vendo? Agora eu vou continuar raidando o teto aqui, ó. E eu vou pular todos esses quatro tetos de titânio que tem aqui, galera. Provavelmente deve ter dois de titânio e dois de steel, né? E um teto desse tamanho aí, galera, pra você manter um teto desse, não é nada barato, né, velho? É caro pra caramba, galera. Até pra você upar é caro, né? Porque você vai gastar no mínimo aí uns 300 de steel e 300 de titânio pra você conseguir upar um teto desse daí, tá? Porque se não me engano são 8 por 8 aqui, tá? Olha, aqui embaixo tem mais outro teto. Opa, tem um teto ali de ferro no meio, ó. Será que os caras raidou e eles só upou pra ferro e deixou? Não sei, galera. Vamos ver. Beleza. Faltou uma, hein? Ah, bamba! Eu acho que faltou uma bomba, galera. Faltou mesmo. Uma ou duas, não, acho que só uma dá. Qualquer coisa eu vou ter que calibrar na bomba, olha. Ah, bamba! Quebrou, pronto. Ah, apesar que aqui só tinha quatro tetos, mas o outro teto aí embaixo. Mas geralmente é aqui porque o cara não colocou meia parede, ó. Mas geralmente aqui tem meia parede, então tem mais dois tetos aqui, tá? E agora eu vou pular ali, ó. Pulo novamente, mais dois tetos. E aqui tá um louco. Eu não sei se aqui era coisa de forja, alguma coisa assim, né? Ah, galera. Aqui era uma entrada. Eles quebraram as portas e colocaram parede. Os caras estavam raidando pelas portas, de cima pra baixo. Mas eu entendi. Aqui provavelmente era uma escada dobrável, né? Bem provável que era uma escada dobrável aí, galera. Ou era aberto também, né? E aí, galera. Eu vou continuar raidando esse roof aqui, ó. É a mesma estratégia, né, galera? É a mesma coisa. Eu vou quebrar esse meio aqui, pra quebrar o meio. Porque aqui era uma porta, né? Então pode ser que se tiver outra porta que tiver quebrada... Pelo jeito, os caras que vieram raidar eles, raidaram pelas portas, de cima pra baixo, né, galera? E aí, só quebraram a banda. Eles não colocaram porta de volta, galera. Não colocaram as coisas de volta no lugar. Só tamparam e deixaram de ferro, né? E nem sequer restauraram a base, né, troca? Ah, aqui tá uma parede de ferro. Atrás desse roof. Repensou o Gabriel que tá atrás dessa parede de ferro, troca? Debaixo desse roof. É bem difícil, né? Vai tá lá no meio da base, galera. E a base de rack, geralmente, vai tá debaixo de chão, ó, o gabinete. É da dentro do chão. É, é complicado, galera. É, né, essa, galera, deixa eu trocar. Como é que eu corto a renda por diversão, né, moleque? Caramba! Meu, eu só pego medalha num servidor assim, galera. Raiva uma base, desce, leva pra base. Dá tempo pro servidor acabar e os caras não entrar. Eu deixo a base, eu quebro, eu uso a base, ou se tiver alguém no servidor iniciante, eu deixo a medalha pra eles, eu nem pego. Um dia, galera, se você jogar, se você tocar na sua cabeça, ah, eu quero pegar a medalha, eu quero pegar a medalha, galera, eu só se lasco. Isso vai passar muita raiva nesse jogo. Eu mesmo já passei muita raiva nesse jogo, galera. Mesmo jogando por diversão, eu já passei raiva. Imagina quem quer jogar o jogacete, levar o jogacete, ah, eu quero ganhar o servidor, quero ganhar o jogacete, não. Você só vai passar raiva. Você só vai passar raiva, Pratino. Quando você menos esperar, um hack vai errar a sua base. Eu dei uma ultimamente, agora eu tô usando somente o Jarvanzinho, galera, nem base eu tô usando mais. Por quê? Porque você faz a base gigantesca, você fica lá 3, 4 dias farmando 24 horas, é porque nem eu jogo solo. Você farma aí 3, 4 dias direto, é só farmando ferro pra upar a base pra ferro. E do lado, você tem um hack que vai lá e vai ir pra sua base. Então, não compensa, galera. Faz só um Jarvanzinho mesmo, só pra você trocar o PVP ali, pra guardar um pouquinho de luz pra você... Vai dar algumas lágrimas pequenas, esse tipo de coisa. Pra você se divertir, troca. Ah, beleza? O próximo servidor que eu inicio agora, galera, eu vou fazer um Jarvanzinho em parede dupla. E vou... Parede dupla e teto dupla, né, galera. E porta dupla também, né. E vou deixar no Blue Print, tá, galera, pra vocês salvarem. Só que vou colocar só a fundação, tá, galera. Vou mostrar pra vocês no vídeo, construindo a base e tudo, pra vocês mesmo construírem ela, tá. Por quê, galera? Porque a parede dupla, se você salvar no Blue Print, você não vai conseguir colocar ela no chão, tá bom? Então, eu vou salvar... Ó, já abriu a porta aqui, ó. Ah, é 14 C4, agora que eu lembrei. Ah, se o cara for raio da tua lateral, o cara se lasca, ó. Tem dois roof e duas paredes. Não, dois roof e três paredes pra ficar no loot. Isso que aqui ainda é só as formas. Ó, tem uns quadradinhos que é pros caras... Eu acho que é separado, galera. Os caras de clã, eles não têm coragem de ficar na base, porque eles sabem que os caras vão reportar, ó. O que fica na base é só os hacks. Aí os donos mesmo da base, galera, que é o clã que pega a medalha, eles dão a liberação e nasce no local aleatório do servidor, pra não ficar perto da base, pra não aparecer no report. Porque os caras tão infeliz, né, que eles não têm a capacidade de admitir que usa hack, né, tropa. Beleza. Vou quebrar a frente na sorte, galera. Vou dar um prejuízo em preso, né. Apesar que o servidor vai acabar já, não vão fazer mais nada. Dá uma olhadinha pela sorte, galera. Vai que dá a sorte de pegar um scuflur aqui, né. Volto lá na base, fabrico mais bomba e volto aqui a quebrar de uma coisa de novo. Tem mais cinco C4 só e oito bomba-óleo. Não tem mais o que fazer, galera. Não tem nem o que quebrar aqui agora, né. Vou atacar de titânico. E titânico, se não me engano, é 36, né, de C4. Eu não consigo achar o diagrama da ciclonita. Ciclonita até hoje eu nunca achei, né, galera. Já falei pra vocês em outro vídeo, até hoje eu nunca achei a ciclonita. Só mente no servidor mod, tá. Ciclonita oficial assim, nunca achei, galera. E não é falta de pegar drop, não é falta de fazer navio, não é falta de fazer Avenger, não é falta de fazer Vingador, EG, não é falta de nada disso, galera. Fazer cartão, porque eu faço cartão, pego o drop, ainda mais agora no final do servidor, não tem ninguém mais no servidor, só tem eu. Só tem eu e esses caras aqui, os hacks. Só, não tem mais ninguém no servidor, tropa. Literalmente ninguém. Tá um fantasma esse servidor, galera. Tá uma bosta, na verdade, né. Eu não gosto de servidor assim, galera. Eu gosto de procurar servidor cheio, galera. É lotado. Por isso que eu sempre tô iniciando servidor segunda-feira, galera. Porque esse final de semana eu vou me divertir, vou tomar aquela ganha amarela, é bem. Segunda-feira eu inicio o servidor de novo e vai indo até tomar o famoso, né, bem. Apesar que ultimamente ninguém mais tá raidando minhas bases, galera. Porque é um jarvanzinho pequeno e o papel lugar do pinete pra titânio, né, tropa. E é parede duplo. Então não compensa você raidar, né. O luxo de você raidar um jarvan desse, dá pra você raidar uma base dessa aqui, por exemplo. A base que tem a medalha, né, galera. Eu vou gastar esse lugar pra combover aqui, galera. Tá, mano? Eu achei que ia dar dano aqui. Combo, olha, galera. Ó, vamos ver quantos de dano que dá, né. Eu esqueci de olhar. Tem um teto duplo aqui, ó. Tem outro teto de titânio embaixo. Meu pai amado. A base é bem segura, né, galera. Mas é porque eu tô só, né, tropa. E também não foquei em raidar a base da medalha. Se eu tivesse focado antes, eu teria conseguido raidar essa base aqui, galera. E os caras tá off. Só pra vocês verem. Tô aqui raidando, sei lá, quantos tempos já. E daria se fosse um squad, galera. Se fosse um squad, eu teria raidado a base desse tranquilamente, ó. Deixa eu ficar aqui nesse cantinho. Eu morro? Ah, não morreu. Ah, não tem cama aqui. Já tem cama aqui do lado. Não dá nada, não. Ai, nasce logo. Pega, a bomba acabou. Não tem mais o que fazer. Vou quebrar meu L agora. Vou nem levar pra base esse loot que eu vou dropar esse loot tudo no chão pra sumir. Vou nem voltar pra base, não, galera. Vou nem whipar a base, não vou. Eu vou deixar a base do jeito que tá lá. Vou só sair. Não tem nenhum iniciante. Já comentei na rodada de guerra ali pra ver se tem alguém no servidor ali que quer a base. Ninguém comenta nada. Ninguém tem mais ninguém no servidor, né? Só tem eu. Só eu e o Rack. E agora online só tem eu mesmo, né? Literalmente. Eu e os multi-farmadores aí, né? Os escravos farmadores do jogo mesmo. O zumbizinho, cuidado. Fica batendo uma chave de interno no leste. É, só acabar esse aqui e vambora, galera. Não tem nada que fazer, não. É isso, galera. Amanhã eu vou iniciar um outro servidor já, tá? Então se inscreve no canal, deixa o like. Valeu e fui! Ate! Ate!